E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Eslo tenta calar a boca de Lin e Lin fica bastante irritada Isso mesmo gente, após sofrer transfobia Lin perdeu a paciência com Eslovenha Que tentou justificar o erro de Lucas Lin falou, você está tentando aliviar a dor dele Em seguida Eslo ela tentou tampar a boca de Lina Lina tirou a mão de Eslo e falou, não me tampe, jamais Lina ela estava na sala chorando muito quando Eslo se aproximou para conversar Eslo falou sobre o erro de Lucas e tentou amenizar Eslo tentou tampar a boca de Lina e colocou a mão na boca dela Lina ficou irritada e tirou a mão de Eslo e disse Não tampa a minha boca, nunca mais faça isso Deixe eu falar, não cala a minha boca não E aí gente, o que vocês acharam dessa atitude de Eslovenha De tentar tampar a boca de Lina enquanto ela falava Deixe a opinião aí no comentário, até a próxima notícia, tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!